Estou olhando! Pelo amor de Deus, alguém rir! Ah, sim, espera aí! Pelo amor de Deus! Pá, caiu lá embaixo! Ai, desculpa! Bom dia! Vou lá pegar! Pá, caiu lá! Tempo de liderança é de 29 segundos, 55 centavos. Tá, vai! Tá vazia aí, garota! Caralho, viu? Uuuu! Tá, tá, tá! Tá, acertado! Eu sou o que eu sou o Rolado! Você tá falando, eu sou o que eu sou o Rolado! É, eu sou o que você precisa, você é? Eu sou o Rolado! Eu sou o Rolado! Eu sou o Rolado! Eu sou o Rolado! Vamos à subtenente atrizar de comissão.